Oi, pra você ligado no YouTube, começando mais um Dividida, você aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta a sineta pra receber todos os conteúdos do Apito. E a gente tá gravando o primeiro programa depois do Flamengo ter sido o campeão da Libertadores, como eu já adiantei, sem nenhum susto, de maneira tranquila. Até parece que o Flamengo amassou os caras. Até parece que o amor não deu, até que o amor não deu. Porque é o seguinte, o tema é se o Gabigol está entre os 10 milhões. Cadê o oi pra rapaziada do Spotify? A rapaziada do Spotify tá acompanhando? Tá rolando? Tá. A carinha dele, você conhece ele, né? O podcast, você que tá acompanhando o podcast também. Tá no trânsito aí. Vamos juntos pra mais um... Dividida. É isso, Dividida, esqueci o nome do programa. O tema é Gabigol entre os 10 milhões. Tô sendo ameaçado um pouco, tá ligado? Eu imaginei que ele ia se fuder quando ele postou a foto, eu falei, caralho, como... O cara é louco no cara. Não, mas o pior é isso, tô sendo ameaçado pra uma tatar que eu não fiz. Ah, você não fez? Não, você achou mesmo o que eu tinha feito? Mas você vai atualizar com os dreads do... Tem essa, né? O Gabigol quebrou minhas pernas, né? Fazer a porra do dread do Fred. Um dia... Não, eu vou ter que fazer... Eu vou ter que... O Thiago não tem amor à vida, eu fico impressionado. Você tem que ver, meu, a torcida do Corinthians é uma das mais fáceis, né? Aí ele vai lá, que tá no estádio sempre, e posta lá. Puta engajamento é foda, mano. Parabéns, ele foi bem. Foi bem, foi fera, foi fera. Ele foi bem, depois ele postou o brother. Tem que ser doente pra acreditar no meu braço. Não, eu digo que postar, foi obrigado. Eu tava recebendo ameaças de morte, né? Nossa, velho. Falando de Gabigol, a gente vai falar do Gabigol. Gol pra caralho. Gostou do dread dele? Gostei. Ficou igual o Fred, né? Não, o Fred tá mais legal. Ficou igualzinho, a mesma coisa. Não tem nada a ver. O Fred tem mais seguidor no Instagram, o Gabigol se bobear. Pode é, tem. Tem mesmo, né? Não, acho que não, hein? Tem, mano. Tem vez, gente? Vamos checar. Tá com 5 milhões de... Vamos de apostinha? Vamos de apostinha? 5,5 e o Fred, 4,900. O Fred tem mais seguidor que o Corinthians, Gigi. O Fred tem 4,5, o Gabigol tem... 1 milhão a mais. 5,5. É que o Fred não foi campeão da liberta, né? Boca gente. É tranquilo. Nunca. Mas tava nas últimas três, no campo. Pois bem, vamos passar os números aqui do Gabigol? Vamos. 70 jogos, 46 vitórias, 17 empates, 7 derrotas. Isso é do Gabigol? Ou é do Flamengo? Só o Gabigol tem 17 gols no ano. Então, o Flamengo só fala. Flamengo, 37 gols. Artilheiro, Gabigol, 40 gols. Peraí, o Flamengo tem 7 derrotas no ano, mano? Não é brincadeira, hein? Você acha que o Flamengo... Artilheiro do Brasileirão e da Libertadores. Títulos, Florida Cup. Campeonato Carioca, Copa Libertadores. Da hora é Florida Cup. Campeonato Brasileiro e o Mundial a disputar. Maior artilheiro Sub-23 do mundo. Bom, antes de entrar nesse debate... Antes de entrar nesse debate, como você sente sabendo que o seu time tinha Dona Henrique, Gabigol... E Rodrigo. Rodrigo e... Robson Bambu. Bambu e Gerventura. O Santos é muito foda, né? Bizarro isso, velho. E tava na zona de abaixamento. Fala agora do seu clube. Olha o que a gente faz pelo futebol mundial. Isso é. Isso, inclusive, no último jogo aí da Champions. Caralho, que bela foto. Foto maravilhosa de Rodrigo e Neymar. Foda. É, incrível. Não, isso nenhum time brasileiro consegue produzir pro mundo. O Santos é o futebol brasileiro. O Neymar tá com a cara inchada, mano. Vocês viram isso? Ah, mas deve estar bebendo com a cachaça. Nossa senhora, mano. O Neymar, né? Aquilo lá... A cara... E a barba é uma cara inchada, eu acho. O olho assim, as bolsonas. Tipo eu, assim, né? Os olhos... Ô, tava com dificuldade de correr no canto. Mas é, James bebe uns bagulho, tá ligado? Aquilo lá é cara de... É, é inchaça. Não é gordo. Ele não tá gordo. É cachaça. Tá bem fisicamente. Tá inchado, né? Tá inchadinho. Tá inchado. Ele sempre muda os conteúdos das embalagens dos bagulhos, né? Teve um show que ele tava, né? Red Bullzinho, Red Blue, né? Mas você teria maturidade pra ser o Gabigol depois desse final de semana aí? O Gabigol, sim. O Gabigol, sim. O Gabigol, não. Será que o Gabigol, ele colhe os louros da pseudo-fama? Não. Não, o Cartão Louco disse que o Gabigol brilhou lá no Amazonas, num bagulho assim. Não sei lá onde eles foram. O Gabigordo? O Gabigordo brilhou. É mesmo, cara? Tem um vídeo que o Gabigordo começa a tirar foto com boa galera e aí depois a repórter fala, mas isso aqui não é o Gabigol. A mulher olha e fala, não é? Ela achou que era o Gabigol. Tô te ouvindo, irmão. Tem gente assim. Então tem gente que é retardada que tuba a 10 e fala, nossa... Tem gente que cai no barulho, mano. Ele parece ser um pouco mais macro. Tem gente que acredita que eu fiz a tutora. Tá pra encarar. A realidade engorda, não é, Tietê? Caramba. Você tá fugindo do tema, né? Está entre os 10, melhores. Você não quer chegar lá no tema. É muito puxado. Você quer que eu faça ela? Começa, começa. Gabigol entre os 10 melhores do mundo. É muito louco assim, né? Porque quando eu vi, eu tive que fechar o celular, dar uma respirada pra ter certeza que alguém tinha pensado nessa questão. Desculpa, diretor, sabe como você. Mas assim, aí eu acho que eu fiz. Eu acordei na paz, né? Vou pegar um café ali. E aí, em dois minutos, eu conseguiria citar pelo menos 30 que são melhores que o Gabigol. 30? Você fez algo. Mas aí é que tá. Que são melhores tem 60. Acho que é o dobro. Tem mais. Muito mais. Porém... Muito mais. Mas é sério mesmo. Por que não, hoje, o Gabigol não tá entre os 10 melhores jogadores do mundo? Posso falar os nomes? Não, não. Não é ser melhor, é estar melhor. Calma aí, eu acho que tem até... Gente, o Gabigol, olha os números do cara, mano. Eu acho que na hora tem um argumento, que eu acho que esse é o argumento que a gente tem que discutir em cima. Não é o melhor do mundo. Tá entre os 10, velho. O Neymar, em 2011, foi o último jogador atuando no Brasil a ser indicado, ficando com a dessa posição. Com números piores do que o Gabigol. Com números piores. Eu acho que o Neymar foi muito mais mágico do que o Gabigol foi. Ele é mais mágico. Eu acho que é outra discussão, mas, de fato, o Gabigol foi... O Gabigol hoje não tá na frente do Neymar? A temporada... Meu Deus, pelo amor de Deus. Hoje não tá? Nesse ano, não foi muito melhor o Gabigol. Não? Mudo o céu. Não, gente, tá bom. Uma coisa agora a gente tem que ser muito honesta. Uma coisa é olhar os números do Gabigol, ok. A temporada ele é retocada. Só que tem um outro ponto que é analisar o que acontece dentro de campo. O primeiro é, em um time como o Flamengo, que você tem muitos protagonistas que jogam muita bola, a bola roda muito, o time muito rápido, tem uma grande diferença entre você ser o cara que faz o primeiro gol e o cara que faz vários gols depois que o jogo tá decidido. Essa é a primeira diferença. Isso conta muito pros números. A outra coisa é, o Gabigol, ele, beleza, afinal é uma prova disso. O cara só faltava pedir pra mãe dele buscar. Ele é um cara que, beleza, se sobrar bola na área, dificilmente não vai ser gol. Mas, você não falou que você elogiou o zagueiro? O Pinola. Pois é. Foi uma puta partida. Que ele faz uma coisa e quer acontecer o Gabigol na Europa. Se você marca o corpo do Gabigol, ele não joga. Mas ele fez dois gols. Ele fez dois gols em erros. Mas então, não é mérito também? É isso que eu tô falando. Posicionamento. É mérito, mas quando você faz essa comparação de ser melhor, uma coisa é você ser melhor jogando futebol. A outra coisa é, beleza, ele foi muito decisivo na final da Libertadores, tem dois gols. O primeiro que até minha avó faria e o segundo uma bola que sobrou e ele é muito decisivo dentro da área. Fora isso, durante os 90 minutos, ele foi um cara que tava morto em campo. E é o que aconteceu com ele na Itália, porque ele não consegue jogar em nenhum futebol que o jogo seja mais físico. Ele precisa de espaço, ele precisa estar livre pra jogar. É o que aconteceu na final, marcaram ele de uma forma que ele não conseguia jogar. Agora, queria comparar com o que é o Bruno Henrique, é muito melhor que o Gabigol. Muito melhor. Esse era um ponto. Esse era um ponto, principalmente depois de três gols. De verdade, o Gabigol é um puta jogador. Ele não é. Não, ele é um ótimo centroavante. Não, acho. Mas o nível Brasil, velho, faz dois anos que o cara tinha de tudo. De tudo. O Gabigol nasceu em 96 em 2014 e quando saiu do Brasil. A gente tá numa escassez foda de atleta brasileira que faz gol pra caralho. O Firmino é conhecido pelos passes mais mágicos, tem o Salah e o Mané com ele. O Richardson joga no Everton. Porra, temporadas maravilhosas. Só aí você falou quatro que este ano são melhores que o Gabigol. Então, faltam seis. Se eles estão em três segundos. Três segundos. Três segundos, você falou. Mas aí é que tá. Será que... Mas a gente tá falando estar melhor. Será que os caras estão melhores que eles? Na temporada foram melhores. Qual que é o exercício, talvez, pra... Se o Clayson jogasse no Flamengo, ele tinha feito dois gols na final da Liberti. Será, mano? Tinha feito. Esse é mais magrinho, né? Eu não sei qual foi o programa que vocês ouviram ontem, que a discussão era essa. Se tivesse algum outro atacante no Flamengo, na situação... Porque a zaga é muito boa, o Mané é muito bom. Os pontos do Flamengo é muito bom. Se tem qualquer outro 9 ali no nível razoável, faria a mesma quantidade de gols? Ricardo Oliveira faria com o Jardim Gosto Gabigol. Olha, vou te falar um negócio. O Gilberto faria. Não, eu acho que não faria. Não, eu acho que não faria. Não, eu acho que não faria. Os do Palmeiras não fariam. Eu achei que não era a discussão. O Ricardo Oliveira... O Gabriel do Palmeiras faria. O Gabigol, ele é um cara... O Gabigol foi campeão do... O Gabigol, ele é um 9, que ele também se move em si mesmo, né? Ele jogou junto com... Ele jogou junto com o Ricardo Oliveira pra ter parada inteira. Caralho, o Brasil foi campeão sub-17. O cara foi o melhor jogador. Foi? Gabi. Eu não acompanho o futebol, foi mal. Ele não é um 9, está... Ele se move muito mais. Então, eu não sei se é assim, né? É, também não acho que é tão simples. Vai e bota lá qualquer um Fred na fase que ele tá. O Ricardo Oliveira lá, banco do banco do banco, né? Não sei se era tão simples assim, não, mano. Eu acho... O Flamengo encaixou de um jeito foda, mano. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser 2020. Se eles vão manter os mesmos caras. Se quem chegar vai se adaptar rápido também. Se o Jesus fica ou não. Mas eu acho que o Gabigol, realmente, esse ano dele tá sendo um ano absurdo, mano. Um ano muito mágico. Mas pra tirar a dúvida, eu acho que a pergunta tem que ser feita. Qual jogador você contrataria? Tem um jogo decisivo amanhã. Qual jogador você contrataria? Contrataria? Se é o Gabigol ou outro jogador que talvez a gente possa pensar aí se é melhor ou não. Bruno Henrique. É um do mesmo time, pronto. Alguém trocaria? Eu vi os dois também. Eu trocaria. Vendo os dois do meu time, o que jogaram no meu time, eu pegaria o Gabigol. Ah, muito mais. Mas porque você é santista e chupa a pau no Gabigol. O Bruno Henrique jogou no time no Santos também? O Bruno Henrique tava certo. Mas aí vocês estão lutando contra os próprios argumentos. Em 2019, você pegaria o Gabigol? Não. Ele não falou. A gente tá discutindo o ano. Ele não falou que se ele tivesse 200 milhões, ele contrataria o Gabigol. Todo mundo falou. O Gabigol é pica. Ele não é pica pra mim. O Cristiano Ronaldo. Ele representa o Santão. Suave, suave. Inclusive... Ei, acho que ele metia quente aqui, ó. Inclusive, a mãe do Gabigol foi até Santos, a sede do Santos. Agradeceu o Pé, que são merda. Agradeceu o Santos pelo apoio. Valeu, que são merda. Que bom que ele foi pro Rio. Agradeceu o Santos pelo apoio desde o começo da carreira e devolver as cadeiras cativas que ele tinha. Ó, da hora. Atitude bonita. E gratidão. O cara cagou. Inclusive, o Gabigol deu uma declaração muito bonita. também, depois do título. Falou que o Santos era o maior time no Brasil e que o Flamengo está bem perto disso. Ele encerrou falando. O bagulho é o Santos e todo o seu resto. Sabe qual é que é legal? É tanto amor, né? Que eu lembro o gol com ele que comemorou lá no Maracanã. Mas tem direito de comemorar, Clepão. Só faltou ele pegar o rojão e explodir a cara. Olha, foi o jogo mais difícil. O Jesus fala que foi o jogo mais difícil do ano pros caras, velho. Se desimpedir, descontrata. Não foi um jogo mais difícil do Flamengo, aquele jogo, Clepão? Vai se fuder, Clepão. Você me irrita de um jeito, velho. Você me irrita de um jeito. Eu nunca vi o Guilherme mandar alguém se desimpedir no programa. Se desimpedir, você contrata pagando 1 milhão e 200 mil reais. Ele vai comemorar também. Muito chato. O povo que eu posso ficar fazendo careta. Seu merda. Você é o dono dessa porra, irmão. Demite ele, parça. Não, não é chato, velho. Você é burro. Você não sabe analisar o jogo. O cara chamou o chefe de burro. Ele é louco. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele deu respeito. Tu falou que o Flamengo não perdeu nem na Libertadores. Eu falei que o Flamengo... Que não ia ganhar porra nenhuma. Foi fácil aquele jogo. Entrou com o zagueiro lá perdido. Luan Pérez. Meu Deus do céu. Porra, velho. Ele é um idiota. O Gabigol deu um gol de cobertura lá. Um absurdo. Então, o jogo mais difícil. Todo mundo sabe que foi contra o Botafogo. O 3x2 foi uma dificuldade do caralho. Em dezembro de 1954. O Flamengo na roda. O Flamengo teve um vaso depois também. 3x0 no Boa Vista. É muito bom esse áudio. Ficou marcado na história. Eu queria morar dentro desse áudio, tá ligado? E no Rio não tem outro igual. Então, vamos. Por favor. Carinho da torcida. Passou tudo bem fanho, né? Está cada vez muito bom. Está mal demais. Estou mal, né? Estou mal. Mas tudo bem. O Gustavo Grossi. Ele fala... A melhor notificação possível do YouTube. Continue assim com temas sempre muito bons e pontuais. Além da pitada de humor que deixa o programa cada semana melhor. Está na hora de dois divididas por semana. Foi isso. Eu sei o que ele anda. Eu pensei que ele está falando... Valeu, Gustavo. Antes desse programa, né? Com certeza. Eu pensei que ele ia falar parabéns, desimpedidos por trás. Gustavo Henrique. Esse estilo do Mengão é da hora. Vou aderir. Tem o zagueiro aí, ó. Te elogiando. Fala aí, mano. Fala aí, mano. Fala aí, as marcas. Fala aí. Eu mudei hoje. O outfit. Fala aí. Cadê o teu casaquinho? Pô, teu casaquinho. O cara está olhando suéter de liamba. De liamba. Do Peru, pô. É uma homenagem ao Flamengo. Foi. Foi pensado. Não, mas legal. O meu estilo é legal mesmo. Pode copiar. Melhor que o do Palermo. A Sara. Semana passada, você veio de Palermo, né? Melhor jeito de se passar uma quinta-feira. Como? Melhor jeito de se passar uma quinta-feira? Pete aí, Sara. Dividida. Melhor jeito de se passar uma quinta-feira. Não tem TV em casa. Champions League. Você vê que é engraçado, né? A produção, ela escolhe o que ela quer, né? Então parece que a gente está voando. Fazer essa ideia, você está voando. Voando. No começo, era só ódio e dedo no cu e gritaria. Não, quando você vai ler os comentários ali, o comentário fixado é alguém me xingando, certeza. Mas a galera está mais calma ultimamente. Está da hora, está da hora. Canal GBGP. Mais um que ele é super falando. Como esse canal foda ainda não bateu um K. Um K. Um K bateu. Um milhão. É, um K bateu. Um KK, né? Um K, pelo amor de Deus. Ah, um KK? Não, um milhão. Então por que você falou um K? Eu sou bumo. O Jonas Mito, estou idiota. A PP do Apito muito bom. É por isso que eu votei no app da Dazol. Desgraçado. Não, mas não vamos falar mal. É mentira, é mentira. Inclusive, eu já estaria no teu reunião com a Dazol, para eles investirem em nós. Aí, Dazol. Então, olha, legal. Podem ganhar aí, irmão. Alô, André Barros. Tamo junto. É nóis. Queria agradecer a Dazol aí. É, a Dazol deixou o Milgrau bonitinho na fita esse ano. Não, não foi só eu não. Tem uma galera aí. Corinthians ia passando na Sul-Americana e o Milgrau. Vai, cai dinheiro. Vem. Chegou o funcionário, hein, o Milgrau. Por pouco, eu não fechei um patrocínio milionário para a final. Por pouquinho. A Marina de Paula. Aquela bola do Vagner Lodge. É, aquela bola do Travessão. Tá boa. A Marina de Paula fala que a maior decepção da vida dela. Eu não gosto. Quer ver contigo, irmão. Eu não gosto dessas coisas. Não gosto mesmo. É ver o Dividida sem a Luana. Gada demais. Gada demais. Diego Martins. Por que não dá? O que você acha? É aquela coisa que a gente já falou no outro programa. O quê? Mas fala, caralho. O quê? Olha lá. O quê? Eu tô perdidaço. Eu também não entendi. Eu não entendi. Meu Cleber, fala na carinha dela. Ela tinha a cara... Vai, vai, hein. Vai, fala. Eu nem sei o quê. Eu falei assim, porra, no canal tem um monte de cara que fica babando a Luana. Quando aparece uma mina, baba a Luana. É, mano, é 10 barra 10, velho. Não tem jeito. Mas também, né? Olha o elenco. Ela não elogia ela. Olha o elenco. Brincadeira, pode elogiar ela. Tem essa. Tem essa também. Vai, vai, vai. Olha o elenco. Olha o elenco. Bigode todo mal penteado, barba, pó feita. O Diego Martins. O Clebão é aquele cara do F4L. Sou? Sério? É, o Rafa Soto. O Rafa Soto. O que que é esse cara aí? O Rafa, pô. O Rafa Soto, o F4L. Inclusive, tá melhor que nós hoje, viu? Tá lá na gringa, andando na neve, vendo o jogo do mundo. Tá melhor que nós. Tio vencido. É o Madrid. Rafael Soto. Sobram Weed. Rafael Soto. Rafa, sou o Rafa. Sou eu, é verdade. Sou eu, é verdade. É, sou eu mesmo. Eu sou o Rafael Soto. Tava bom a Europa? Tava uma coisa linda. Olha aí, ó. Tá bom? Leve pra caralho. Mandar o Jonathan, pode mandar o... Tá ligado que é o Jonathan? Sim, o Jonathan chama... Manda ele se fuder, que ele não arrumou o selinho. O Ieri comentou? Cusão. Caralho. O que ele comentou? Que programa mais maravilindo. Ele não fala português, né? Ele é francês. Por que você não fala na cara? Você tá todo dia aqui com nós. Maravilindo. Maravilindo. Trau-ri. Aqui, ó. O João Pedro Rangel. Fez uma bíblia, hein? Quer que eu leia? Uma bíblia. Lê aí, velho. Tô preguiça. Ela vai contar com mais um livro lido no ar. Bater. Caralho, vigésimo oitavo livro no ano. Foi bom, só foi bom. Só foi boa. Esse programa está uma verdade... Manda pergunta por ebook da próxima vez. Porra! É que eu tô muito ruim. E aí eu fui tossir, tô com água na boca. Por que minha voz falhou? Esse programa tá uma porra. Tá uma porra. Tá uma porra. Esse programa está uma verdadeira delícia. 100%. Nossa! Nada a ver com tudo que eu imaginei. Imaginei várias palavras pro que eu tava delícia. Arroba só para maiores. 100% equilibrado. Aí ela vem o detalhezinho de cada um, tá? Eu só me fudo nessa aí. Conhecimento absurdo da Luana. O cansaço mental e físico do Mil Grau. Ganhou, ganhou. Mengal, que é aquele cara chato que agrega ao programa, ao ser sempre refutado. É isso? Falermo figurante. Mas qual novela não possui figurante? Eles são importantes. Cleber é o lindo, não tem nem o que dizer. O verdadeiro maestro do programa. É o único que não mostra o rosto e ela chama ele de lindo. Por isso que falaram de solo dele. Na gravação, que ele tem a lata e você tem o áudio. O áudio já seduz. Dá uma cantadinha, vai. Ô caralho! Ô caralho! Chegou teu momento, Cleber! 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 Tira o momento que eu tô fudido. Mas mano, é, ó, ó, entendeu? Não dá, não dá, não dá. Eu vou contar pro público. A voz do Cleber cantando é realmente especial. Canta aí, Cleber! Canta aí, Cleber! Meu Deus! Vou arrumar a sacoleta de novo. Deixa eu arrumar a sacoleta aqui. Vamos voltar aqui pro tema do Gabigol, que eu fiquei um pouco sem graça agora. Eu gostava mais do carinho da torcida quando os caras só xingavam a Lopes. É mano, bota uns ódios aí, mano. Os caras só estão elogiando agora. Você gosta, ó, Mil Grau? Calma, ele quer ajudar na autoestima da galera, um pouco. Não, tem mais um. Aí, é gatilho agora. É Yuri Albuquerque. Gratilho. Mil Grau, seu filha da puta do caralho, vai tomar no cu, arrumado, desgraçado. Que caralho! Pegou pesado agora, hein? Tá tudo bem, né? Vai carinha dele! Lê de novo, lê de novo. Yuri Albuquerque. Mil Grau, seu filha da puta do caralho, vai tomar no cu, seu arrumado, vagabundo. Caralho! É isso mesmo, tio. Aí, ó. Ah, é. Yuri Albuquerque. Não tem nada aqui disso. É igual essa tatuagem, né, filha da puta? Vamos fazer uma lista rápida aí, de uns 10 que são melhores? A gente pode começar com qualquer... Rogério Senna, goleiro número 1! Ah, cala a boca, galera. A gente pode começar com qualquer imbecil. Para, ô filha da puta! Aí, pô! Ó, vamos lá. Você fez aí? Fez mesmo. 30! Mas pega assim, o pior dessa lista. O pior da lista? A gente vai falar se é... Davison. Não, não é. Para, aluna! Aluna! Muito mais cara! Não, mas ela é uma clubista. Não, não é no ano. Nem clubista, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Os caras nem veem a campeonata italiana. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí. A campeonata italiana é mais difícil que o brasileiro? Calma, calma. Não é, velho. É, 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 é. Nunca! Você não assinou o da Zão. A campeonata é mais difícil que o brasileiro, peraí. Agora sim. Vamos responder uma pergunta. Eu vou ter que falar o Real. Não assinou o da Zão, não, irmão? Quem é de seco, velho? Aí não temo. De seco, não. Não, mas é outro. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem que ter uma conclusão. Quais são os critérios que usamos para definir quem são as melhores do mundo? Dread. Dread Hot. A melhor do mundo. É que tem uns caras aqui que, assim, eu confesso que eu não manjo mundo de futebol europeu. Tem, tipo, aqui o Zaniolo. Se falasse que o ator dá uma alhação, legal. O Zaniolo? Marcel Zaniolo. Não, mas... Surfa em Praia da Barra. Mas vamos lá, Lu. Qual o critério que você usou para montar a sua lista de 30? Quais foram os critérios? É ser melhor jogador ou ter um ano melhor que o Gabigol? Não tem um ano. As duas coisas. Mas, Lu do céu, você fala que eu dizia que tá com um ano melhor... Nossa, gente, que isso. A Luana era o fio de esperança do dividido, velho. Não, não é isso. Ela metendo essa aqui, eu fico até triste. Não, eu parei de assistir. Não, eu coloquei uns que não... Que seriam não tão bons quanto o Gabigol no ano, mas que são melhores jogadores. Mas a lista, no geral, ó. Firmino, Mané, Salah, Agüero, Lewandowski, Bruno Henrique, Cristiano Ronaldo, Di Bala, Lukaku, Kengi, Colocou o Bruno Henrique. Interessante. Gostei. Gostei pra caralho, tem o Bruno Henrique, não é o Palmeiras, né? Lógico. Em qual posição você colocaria o Bruno Henrique? Se você é a senhora FIFA, em qual posição você coloca o Bruno Henrique de melhores do mundo? O Bruno Henrique? Mano, ele jogou muita bola. Muita bola. Ô, juro, mano. Boa. Eu, antes de você chegar, eu falei pros meninos aqui. É verdade. Será que não é o Bruno Henrique o nome? Eu falei mesmo. É ele o nome. Ele é o nome. Ele foi o melhor da Libertadores. Ele tá com os números parecidos. Ele tá com 35 gols, Gabi. 20 gols. O que eu falei que vocês discordaram, que pra mim prova que o Bruno Henrique é melhor, é que os gols decisivos, que é o primeiro gol, quando você quebra a linha e o time se abre. Bruno Henrique muito mais. Até o Riquelme falou agora do gol dele na final. Que o Riquelme cruzaria a bola. Qualquer jogador cruzaria. O Bruno Henrique é muito inteligente, muito. E a gente tem uma responsabilidade. Já foi burrinho já no Santos, viu? Eu achei uma anta, mesmo assim. No Flamengo não é, não. No Flamengo não é. No futebol brasileiro, o Gabigol sobrou esse ano. Ok. Junto com o Bruno Henrique. Beleza. Mas... E o Clayson também. Tem espaço ainda? Clayson, sobrou? Jogou muito. Eu acho que tem espaço, caralho. O cara nasceu em 96, né? Jovem. Tem 23 anos, pô. Eu já discordo. Já não vejo ele na Europa, não. Eu acho que na Europa o Gabigol resolve. Gente do céu, pô. O cara pode evoluir, pode colocar a cabeça no lugar. Eu não acho que é uma questão de evolução. Nem o Gabigol também. Eu acho que do Gabigol a coisa é muito específica. O cara virou rei no Rio de Janeiro. Eu, como Gabigol, não sairia. Jamais. Porque assim, ele tá no Brasil... Mais de um milhão de reais por mês? Assim, sobrando e vai sobrar por ano se ele quiser, se ele tiver um time jogando do lado dele. E esse futebol dele, foi o que eu falei, a questão física dele, de marcarem o corpo dele em um futebol mais pegado, ele não consegue jogar. Então, por exemplo, na Premier League, ele não renderia nada, ele não seria ninguém lá. Posso apostar. Itália esquece. Porque o futebol muito mais... O espaço é curto, os caras chegam muito pesados, não daria pro Gabigol. Teria o quê? Talvez na Espanha? Mas aí não teria espaço nos grandes clubes. França ele deitaria. França, beleza. Mas ir pra França? É. Aí você sai daqui pra ir... Pra quê? Só pra ficar com a namorada dele. Holanda? Não é? É. Ah, tá com ciúmes? Imagina. Tu nada. Aliás, o Neymar deu uma moral pra ele, né? Pra caralho. O cunhador, né? Achei que os caras estavam tretados pra caramba. E o Neymar... Porra, o Neymar... Será que o Neymar dá uma choradinha pro Flamengo, né? Será que o Neymar... Se ele pudesse, ele pedia transferência no que vem. Ele gosta, mano. Tipo, todo mundo que é da família do Neymar, tipo, não tem nome, né? É tipo, irmã do Neymar, pai do Neymar. É, pai do Neymar. Não é que o Gabigol vai tipo... Vamos parar de falar aí, Gabigol. Cunhado. Cunhado do Neymar. O Lucas Crispim que jogava no Santos. Cunhado do Neymar é campeão da Libertadores. Tá ligado? Ele sofreu muito com isso. Mas enfim, meio que pra fechar pelo menos o que eu tenho pra dizer... É. Bruno Henrique tá entre os 10? Não, isso já... Ah, entre os 10. Entre os 10. Eu acho que... Dá pra... Tá. Acho que não seria absurdo. É, não seria absurdo, mas também não é a coisa mais tipo, ah, tá, entre os 10. Tem que pensar um pouco lá. Não há dúvida. Rogério Senna já entrou entre os 10. 2005? Sim. O Rogério Senna foi mais do que os dois? Então. É, é um contexto todo, né? Ganhou um estadual, que foi o último, inclusive, 2005. Libertadores, Mundial, e fez um ano muito bom, né, mano? Fez um ano bom. Um ano fera. Mas supondo então que os dois ganhem o Mundial? Supondo. Acho muito difícil. Se ganhar o Mundial, eu acho que... Não tem discussão. Eu acho que o Bruno Henrique realmente... Essa é a grande questão do vídeo. A pauta é o Gabigol entre os 10. Mas eu acho que o Bruno Henrique... Eu falei isso antes, mano. Ele tá um pouco à frente do... Porque ele fez bom em todos os clássicos. Eu acho que tá muito à frente o Gabigol. É muito. Não, eu acho que é muito. Eu acho que é muito. Eu acho que é muito. E ele é um cara que, mano, ele tá indo bem em todos os jogos. É óbvio. Fez dois gols o Gabigol numa final de Libertadores. Isso aí é muito representativo. Mas eu acho que a gente tem que ver de um que sai o gol, né? E a jogada do Bruno Henrique é um negócio absurdo. O primeiro gol foi jogado do Bruno Henrique e depois foi do Diego. Mas eu queria ouvir a opinião do Clebão sobre se enrolar a final do Mundial ali. O Gabigol fez gol em todas as fases. O Gabigol fez gol em todas as fases. Não existe a melhor possibilidade do Flamengo ser campeão do mundo. Caralho! Puta! O Clebão ele é pariu! Calma aí. A não ser porque assim, o Liverpool tem uma Copa da Liga Inglesa, né? Mas o Klopp já disse que vai com o time titular. Já falou. Chega na hora, ela muda e fala que o Clebão é um idiota. Que é o filho da puta, que não sabe... Se for com o time titular, o Flamengo não tem nenhuma condição de ser campeão do mundo. Mas não tem como os caras ir com o time titular. Que porra de campeonata é esse? Vamos jogar... Não é brincadeira. Está de brincadeira. Não, não tem como. Já pensou se o Liverpool perde um jogo, gente? Já pensou se o Liverpool perde a cena? E o goleiro é o Alisson, pelo amor de Deus. Bom, então é isso que fica do nosso programete. Legal. Dividida. Se inscreve no canal. Ativa a sineta. Deixa o like. Ativa a sineta. Pra receber... As notificações e os conteúdos. Porque tem muito conteúdo agora. Ah, tá, tá. Dividida não. O Api, canal do Api. Tá bom demais. Só pra gente encerrar com as de gorfê. É... Pra gente fazer aqui... Você não tá legal, né? Eu tô doente, né? Tu é doente, né? Eu tô também. Mas eu tô um pouquinho doentinho. Mas... Tá legal a imitação, tá? Tá. Ou não? Morgado, você é pica. Tá. Camisa mais bonita do futebol brasileiro. Tem a ver com... Não corre do Santos. Tem a ver com a barata? Tem. Pô, apesar de odiar o time, eu vou de Grêmio. E você? Fluminense. A camisa mais bonita. Fluminense. A do color do Bahia. Acho que eu vou de Grêmio também. Grêmio? E pra você, Clebão? Deixa eu te dar uma camisa do Grêmio. Cara, eu gosto muito da camisa do Internacional. Sério? Verdade. Aquela antiga da... Acho que agora também tá assim... Só a urra branquinha. E aqui, e aqui... E a bolinha branca. É a tradição, né? É bonito. É bonito. Você me convenceu, velho. Eu posso trocar? Pode. Troquei. Ah, legal. Agora a torcida do Grêmio te ama. Você falou que odeia o time. É. E troca pelo Inter. Mas não pode mesmo. E o hino mais bonito. Aí agora eu vou de Grêmio. 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 Ah, muda? Vai, meu velho. Botafogo. 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 É um bom hino. Eu gosto do Lufasco. Campeão. Como é que é o Lufasco? Sete ou dez? Eu acho o ritmo do Botafogo chato, né? Chato, né? Esse é bom. Tá bom. Vamos encerrar o dia e ouvir o negócio? Passou essas duas? Ah, tem outra? Qual que é? Estádio mais bonito. Estádio. Vai, então estádio. Nossa, velho. Vamos falar. A Vila. Que eu já fui. Foram poucos, sinceramente. Mas... De estrutura por dentro, a área da Cláudia as minhas surpreendeu muito. Por dentro. Por fora, eu conheço. Eu acho a área muito bonita. Mas... O mix dos dois seria perfeito. Foi do que eu conheço. Não vou dar a opinião do que eu não conheço. Eu... Maracanã. Não conheço. Estádio mais fera que eu tenho. É? Bagulho é louco. Você gosta? Muito. E você? Puta, é difícil. É muita história. É porque eu achei duas coisas diferentes. Uma coisa é estádio mais bonito e outra coisa é estádio mais charmoso, né? Hum... Um ponto. Um ponto. O Asteca, eu e o Leo Sui tivemos a oportunidade de estar lá, o Asteca é foda, moleque. Mas é do Brasil, né? Não, do Brasil. É íngreme o bagulho. É louco mesmo a fibra. Mas é o Maracanã. Porque assim, de estádio geral que eu já fui no mundo sem considerar a bomboneira, o negócio que dá. É surreal, né? É um prédio. Surreal. Tu foi, meu irmão? A bomboneira é um negócio surreal. Não fui, né? Mas era Brasil do Sol? Mas é, do Brasil... Brasil do Sol. Cara, de bonito. É, como te agradar mais. Eu fui pra Arena Amazonas, né? Caramba. E eu achei muito bonito o estádio. Muito acolhedor. É, o Castelã é fera também, pode crer. Tem uma arquitetura diferente. Amazônia? É. Achei bem legal, bem bonito mesmo. Eu fui. Tem uma arquitetura diferente. Eu vejo o Corintas lá. E você? Mas de charmoso assim, tipo, eu iria uma coisa bem raiz mesmo. Javari, Canindé. A vila tu gosta? Vila. Vila Senna. Ah, Vila é um lixo. Sem os vídeos. Não dá pra falar que a Vila é um lixo. Parece que a torcida tá em campo. Pelo amor de Deus. A gente não tá falando de história. A internet é fora, calma. Não, a gente não tá falando de história nem nada, mas... Não de beleza, mas de charme. Caralho, mas na estrutura. A Luana falou. De charme, eu não acho. Charmoso demais. Beleza, caramba, eu não acho. Exato, obrigado. Por isso que perguntou pra Luana. O Arena Baixado. O Arena Baixado. É, sempre fala, né? Também, né? O bagulho era louco, né? As duas eram assim. Eu fui na Vila Capanema, mano. Nada mesmo da Capanema. Nossa, Vila Capanema é muito escuto, né? O Mineirão é muito legal. O Mineirão é muito legal. O Castelão em Fortaleza é bem legal. Aqui a Arena Baixada, mano. Você viu, tipo, às vezes o jogo tá rolando e eles fecham o teto durante a partida, assim. O bagulho começa a dar um eco de nada, tá ligado? Caralho, muito cinza. Aliás, mano. Que ano do Atlético Paranaense. Muito cinza, mas é uma arena legal. Já deu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Foi mais uma dividida. Um abraço. Valeu todo mundo. Se inscreva no canal. Deixa o like. Caralho, maior bagulho triste. Três anos depois os caras caem pra segunda divisão. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.